Todo ano aqui na Marinho Móveis, no mês de julho, tem uma promoção muito legal de sofás pra você. Agora, esse ano você antecipou um pouquinho, né, Vália? Nós tivemos que antecipar em função de uma situação de mercado, né? Que deu uma esfriada muito forte no ramo moveleiro e a gente, como tem fábrica, não podemos esperar a peteca cair. A gente está acionando pra manter a nossa fábrica a todo vapor. E aí nós estamos mostrando o quê? Que aqui você tem preço, mas também você tem produto de bom gosto, com exclusividade. Então é um sofá finíssimo, confortável. Vamos mostrar esse outro. Esse outro é campeão. Outros modelos, mas tem muito modelo, gente. O Wagner até estava me dizendo o seguinte, Andréa, a fábrica está uma loucura, porque quando a gente lança muitos modelos novos... Exato, estamos lançando demais, alta criatividade. Olha esse vermelho que espetáculo. Temos couro, gente, você acabou de ver, couro. Temos couro também pra competir com os melhores do ramo. Ok, tem o vermelho agora. Olha, gente, dá... Não, vem, aproxima um pouquinho mais, que eu quero te mostrar o seguinte. Ele fez assim, Andréa, todos esses sofás que você está vendo aí, olha, todos esses modelos aí agora, a partir de quanto? É a partir invertido, esse é um a partir novo. Geralmente o a partir, ele sobe, né? Ele chega a dobrar o a partir. A partir D é pra cima dele. O nosso não, é a partir de 12 de 79, isso aqui é 12 de 79 pra baixo, não é pra cima, é o contrário aqui. Por exemplo, lá nos fundos, você está vendo, tem muitos sofás aí que você vai pagar a partir de quanto? De 12 de 79? Tem 12 de 79, 12 de 69, tem até de 12 de 49, como esse, ó. Tem como esse branquinho? Quantos reais, esse branquinho? Esse aqui com o justofado, é peça única esse, tá, gente? Tem só esse branco. 12 de 49, se fornece. Então esse aqui é a partir D pra baixo. Não esquecendo que tem os 5 anos de garantia que a gente dá em todos os modelos, tá? Olha, agora eu quero um a partir D pra cima. Vamos lá, esse aqui. Esse aqui é um exemplo do teto, desse pacote aí, 12 de 79 com um estofado desse, com muito conforto, almofada solta, tecido excelente, cordão, papapá, tem um monte de coisa. Na Marinho Móveis é a promoção de julho que ele antecipou, tá? Não chegou julho ainda, mas a promoção de todo ano de julho já está sendo feita aqui na Marinho Móveis. E tem mais uma ainda, compras a partir de 1.500 reais. Ah, você ganha aqui, olha, poltrona, boneca. Você vem aqui, escolhe, leva na hora a poltrona, a partir de 1.500 reais. Leva a bonequinha pra sua casa. Temos sala de jantar, tá? Raposo Tavares. Somente na Raposo Tavares. Quilômetro? Quilômetro 21, telefone 7922-9192. Dá mais um close ali no fundo, gente? Olha lá, gente. De 12 de 79 pra baixo. Faz a festa na Marinho Móveis.